Olá seguidores do canal do Cavazzone, o que eu trago neste vídeo com certeza vai fazer você dormir de luz acesa esta noite. Um guarda de um supermercado estava fazendo a sua ronda quando escutou barulhos de coisas caindo dentro do local. Logo ele pegou seu celular e começou a gravar, é seguidores do Cavazzone, ele nunca imaginou que iria registrar algo fora do normal, atentos. Ah 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 O mais estranho disso tudo é que além do guarda não ver ninguém ele não ouviu nada desses gritos e vozes no momento em que estava gravando ele só foi ouvir quando estava revendo as imagens E aí E aí Então seguidores qual seria a explicação para isso deixa aí nos comentários o que vocês acham um abraço a todos e até a próxima